Paulo Freire foi um dos maiores educadores do Brasil Paulo Freire nos disse que a educação é um ato político A educação exige que todos nós tomemos partido Mas qual partido? Partido político? Mas em primeiro lugar e mais importante Qual país a gente quer? Esse é o partido Se a gente quer um país com justiça social Se a gente quer um país onde todos e todas possam, aos filhos, como vocês, andarem nas ruas Se eu me pular, menos pra mim Todas as crianças, os seus pais e suas mães, possam ter direito a passear Possam ter direito a uma escola de qualidade Com os corais mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Posso ter direito a professores e professoras bem regulerados, bem preparados A professores e professoras que respeitem sim o direito das crianças O direito de seus estudantes construírem um país melhor Sem final, sem final Sem final, final Escola sem partido, em termos bem claros, é uma escola sem educação O que é, na realidade, um grande paradoxo Por quê? Porque o professor precisa ter liberdade de ensinar Ele precisa ter segurança ao ensinar Vocês imaginam, por exemplo, um professor que vai ter que debater Porque é um conteúdo fundamental O direito das mulheres ao voto Que foi conquistado a partir de muita luta E a partir do momento que ele pauta essa questão Alguns pais, alguns atores políticos vão julgar Por conta de todo o fundamentalismo cristão que emergiu na sociedade brasileira Vão julgar que aquele conteúdo é um conteúdo que fere algum capítulo da Bíblia O que, obviamente, é um absurdo A Bíblia não pode ser tratada como algo maior do que aquilo que foi construído pela sociedade Em termos de direitos Ou, então, uma aula de biologia Para falar de uma ciência dura Que vai abordar, por exemplo, a evolução A teoria do Darwin da evolução Que, obviamente, é um direito de todo cidadão ter acesso Àquilo que foi construído pela ciência E a partir do criacionismo, do fundamentalismo cristão Os professores vão ser julgados por aquele conteúdo que eles estão ensinando Então, sem liberdade pedagógica não existe educação E se o projeto Escola Sem Partido avançar O resultado é que no Brasil O que vai ser ensinado Vai ser feito a partir de um tribunal Que vai se estabelecer em cada escola Sobre se um determinado conteúdo está sendo ideologizado ou não Como se houvesse educação sem ideologia Não há educação sem ideologia Então, Escola Sem Partido necessariamente é uma escola sem educação É uma escola sem política E política é convivência entre todos os seres humanos Aqui nós estamos fazendo uma atividade política Escola Sem Partido é uma escola que não vai debater As discriminações que existem na sociedade brasileira Que não vai trabalhar aquilo que é fato E que infelizmente hoje determinam uma série de contradições na sociedade brasileira Como o racismo, o sexismo, o machismo, a homofobia Então, é preciso fazer com que esse projeto pare de tramitar Em cada casa legislativa brasileira A campanha nacional pelo direito à educação e outras organizações Eu queria fazer uma saudação especial à Anitta Freire E dizer que recentemente eu tive no Congresso Nacional Para discutir o projeto Escola Sem Partido Que praticamente é um ataque ao trabalho do grande educador Paulo Freire E é curioso, Nita, a gente vê no Brasil esse tipo de ataque Quando a gente vai para fora do país E percebe que entre os educadores Entre os principais educadores do mundo Eu tive o ano passado no Fórum Mundial de Educação Como delegado brasileiro do Fórum Mundial de Educação Delegado oficial junto da comitiva do Ministério da Educação E as pessoas paravam a gente no meio do Fórum Mundial de Educação Para conversar sobre o Paulo Freire Recentemente, o Google Scholar Que é uma ferramenta do Google De análise de trabalhos acadêmicos Mostrou que o Paulo Freire é o terceiro trabalho O Pedagogia do Premido É o terceiro trabalho mais citado Entre todos os trabalhos acadêmicos do Google Mais até do que textos fundamentais Como o Capital do Marcos Ou a Riqueza das Nações do Adam Smith Significa que o Brasil deveria ter muito orgulho do Paulo Freire O Brasil deveria respeitar o Paulo Freire